Música, Alex, música! Vamos embora, vamos embora! Vai tentando aí, hein, que daqui a pouco a gente vai sortear as duas camisas aí do Saide Bamba! Vem aqui! Fui pro interior, tava querendo dormir Lá tinha um grilinho fazendo cri-cri-cri-cri Fui pro interior, tava querendo dormir Andrei Pimenta, Cláudio Pimenta, um beijo Depois da pera, areca, tchere, suplever Cri-cri-cri-cri Cri-cri-cri Cricão! O som desse é depois Cri-cri-cri Hoje tem incêndio no trote, hoje tem Cri-cri-cri-cri Hoje tem Gempeste Beat Hoje tem Gempeste Calma, boca! Cri-cri-cri-cri 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 Passa a mãozinha, mãe E aí Passa a mãozinha na barriguinha Desce gostosinho para no grilinho Passa a mãozinha na barriguinha Desce gostosinho para no grilinho Depois da pera, areca, hoje tem Gempeste Beat Cri-cri-cri A mãozinha inteira, suplejo Cri-cri-cri Cri-cri-cri-cri-cri